Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Domingão da Colab. E no vídeo de hoje, como vocês já podem perceber aqui pela minha roupa, vamos falar sobre make para a festa junina. E festa junina, na minha opinião, é algo assim, ó, bem colorido, cores vivas, e eu vou tentar reproduzir uma maquiagem que combine, eu espero, com essa roupa aqui. E antes da gente começar de fato a maquiagem, já vou pedir para você se inscrever se for novo por aqui, deixe seu like, ative o sininho, compartilha com um amigo, e me segue também lá no Instagram, que é o arroba Gabriela N. E também não esquece que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, os vídeos das meninas que também estão fazendo essa maquiagem, esse Domingão da Colab, acontecer aqui. Agora vamos começar. Vou usar o BT Peach como hidratante e como primer já, eu dei uma mexidinha aqui nessa espinha, como vocês podem ver, que tá vermelha, então já quero aproveitar e usar esse produtinho aqui, que ele é ótimo, ele deixa a minha pele bumbum de neném, e vai disfarçar essa, não a vermelhidão, né, mas esse calumbinho que eu fiz aqui. Pra essa make de hoje eu já pensei em algo mais leve, então eu vou usar a base da Nina, a cor 05, vamos ver se ela ainda fica boa em mim, eu acho que vai dar certo. E aí espalhar isso aqui sem dó. Achei que a cor ainda dá pra mim, tá ok, eu acho essa base da Nina um pouco amarelada demais, mas enfim, ficou boa, tá ok aqui. Pro corretivo eu vou usar o 2, eu vou usar esse aqui da Vizela e o da Bruna Tavares. O da Vizela eu vou passar na espinha porque ela tá querendo sangrar aqui ainda, e eu acho que ele tem uma cobertura, não que seja superior ao da Bruna Tavares, mas ele é mais amareladinho, então talvez ele camufle um pouco melhor essa região aqui, ó. Aí eu vou passar na testa toda ele, né, aqui pra não ficar também tão desigual, mas nada em muita quantidade, como vocês podem ver. Comenta aqui se você acha que isso é muito ou pouco, porque pra mim isso é pouco. E o da Bruna Tavares eu vou passar aqui assim, na região da olheira, nariz, aqui o arquinho do copido e queixo. E também espalhar com a esponjinha. Paletinha Face Real da Mari Saad pra fazer blush, contorno e iluminador. Vou usar esse blush mais laranjinha, contorninho aqui de cima, e acho que eu vou hoje nesse iluminador dourado aqui, pra dar uma diferenciada e não ficar tão rosado. A minha pele é isso, e como vocês podem ver, ela tá querendo sangrar, e eu vou deixar ela aqui quietinha, vou selar só no final essa pele, essa parte aqui da testa, porque quem sabe até lá a espinha já parou de querer sangrar, né? E aí pro pozinho, eu vou vim com o pozinho da Eudora mesmo, vou selar essa parte aqui de baixo e deixar, como eu falei, a testa por último. Vou deixar esse pozinho aqui fazendo o baking, dando aquela assadinha, eu gosto muito desse efeito, gente, e vou concentrar mais aqui na parte dos olhos, apesar de não precisar, porque pra sombra a gente vai usar TT Velvet, eu escolhi o Pumpkin, e assim, é um coisinho assim, ó, e esfuma, porque ele cresce muito. Enquanto ele ainda tá meio molhadinho, eu vou vim com essa paletinha especial day da Marissage, com essa sombra laranjinha brilhante, que é a Secret Love, com o dedo mesmo, e vou aplicar aqui na parte da pálpebra móvel. Vou voltar na paletinha de contorno blush iluminador, mas na verdade eu vou só no iluminador, pra dar um brilhinho aqui abaixo da sobrancelha, e vou fazer o pontinho de luz com ele também. Então, ó, fica assim. Vou fazer o outro olho e já venho. A máscara de cílios que eu passei, gente, foi essa aqui, a Super Up da Nina. Eu só não mostrei, porque quando eu abri, o dosador saiu junto, fez uma meleca aqui, e aí eu fui passando sem ter arrumado, tá? Mas é a Super Up. E agora vamos, então, retirar todo esse excesso de pó do rosto, dar uma passadinha aqui em cima, tá dolorida a espinha, viu? Ela veio pra deixar marcada real. Vou dar um retoque aqui no contorninho do nariz, que eu achei que apaguei demais com o pó. Ó, os contornos em geral, né? Só não lá em cima, porque eu quase não passei pó na testa. E vou voltar também com o iluminador, que eu acho que ele deu uma sumidinha também a hora que eu passei o pó. Talvez seja só impressão, mas brilho não quer demais. Ó, eu descendo com o brilho, louca. Como nos olhos já tá bem colorido, eu vou usar um glossinho. Eu peguei esse aqui da Barbos Beauty, mas a Marissage tem um que é a mesma cor também, praticamente. E vou passar aqui rapidinho. E esse, então, foi o resultado da minha maquiagem para a festa genina. Tive que colocar o meu chapéuzinho aqui, coloquei um bem discreto. Eu acho que o cabelinho, assim, ondulado, combina super. E como eu falei, eu gosto de algo mais colorido. Festa genina, pra mim, remete isso. Cores, as bandeirinhas, os balões. Mas não soltem balões. E é isso, comenta aqui pra mim o que você achou da minha proposta de make de festa genina. E como eu falei, aqui embaixo eu vou deixar o link do vídeo das meninas. Um super beijo e até o próximo. Tchau!